Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer, eu vou embrulhar o cartão usando barbante e wax heels depois pra embrulhar tudo bonitinho, então vamos lá ver. Eu vou começar com o livro que eu comprei e aí eu vou embrulhar tipo o barbante no livro, depois eu vou usar um wax heel e vou usar o cartão que eu vou escrever agora com vocês, da tela Motherprints, que eu mesmo fiz o design do cartão aí vai ser o livro com cartão, envelope, aí vai ter o barbante around it, como eu falo around it, tipo por fora, aí eu coloco o wax heel e nessa parte eu vou mostrar pra vocês uma etiqueta que também faz, tá pra facinho, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou começar com o livro assim, aí eu posso começar diretamente com o barbante, então eu tenho quatro aqui, três são preto e branco, que é tipo bem tradicional, bem clássico, se vocês quiserem, e esse vermelho aqui é tipo vermelho e branco, mas esses três pretos aqui dependem da grossura, da textura e do material. Normalmente eu uso as cores do wax heel dependente do barbante, então eu vou usar uma espinha porque é mais fácil pra colar no papel e no adesivo. Então vamos começar. Então o que eu gosto de fazer, o que eu acho mais fácil é embrulhar e muita gente tipo coloca o barbante e passa, já vi, mas eu prefiro amarrar primeiro pra ter, tipo ficar mais seguro e mais simétrico. Gente, desculpa, é um português. Por isso que eu esqueço algumas palavras. Tudo bem, vamos lá. Essa é a primeira parte. Então o que eu faço é que eu embrulho, desculpa, aqui eu passo, tipo amarro o barbante e depois eu faço o quarto ou o segundo nó do barbante, aí quando você for amarrar fica mais fácil, porque, tipo, já muita gente faz o oposto, que é tipo você passa, aí depois você passa por cima, passa por lado e depois no final você amarra, mas eu não gosto porque você perde muito o controle, então eu fico muito seguro e depois você acaba amarrando o nó e fica tipo muito largo, então fica caprichado, entendeu? Agora, é bom não fazer muitos não, porque quando colocar o X-Hill no papel, vai ficar, não vai ficar tipo retinho, vai ficar meio, meio torto, essa acho que é a palavra, torto. Deixa eu fazer mais seguro aqui, tranquilo. Tá, beleza. Aí aqui, dá pra ver, você, tipo, tem, é como se fosse uma cruz, né, você tem barbante que vem aqui e se amarra aqui, aí você acaba colocando o cartão aqui dentro, colocar o cartão aqui dentro, só pra tecnician, né, aí eu coloquei do lado errado, mas tudo bem. Aí o que eu gosto de fazer, por exemplo, você coloca o cartão aqui dentro, aí o X-Hill vai, o X-Hill vai em cima, tipo, bem do centro do cartão, aí tipo, segura o presente, tá embrulhado e o cartão, mas já terminou o cartão até agora, vamos fazer bonitinho. Então, tô usando o cartão da Loma do Cranks, que tá escrito Feliz Aniversário, faz um desejo. Então, vamos ver como é que eu vou fazer aqui. O envelope aqui, o cartão e o barbante, agora eu vou selecionar o que eu quiser tipo de cor pra combinar aqui, aí eu vou colocar usando essa scooper aqui, mas primeiro tem que acender o fogo, então a gente acende o fogo aqui primeiro. Ok, agora que o fogo tá sendo acendido, vamos colocar essa capinha aqui em cima e... Perfeito, agora a gente pode colocar isso aqui pra aquecer. Ah, isso aqui é tipo uma cera, aí você coloca a cera aqui em cima e ela derrete, depois você pega essa colherzinha e coloca aqui, aí você coloca essa árvorezinha aqui em cima, tá bom? Então, enquanto aqui tá ficando quentinho pra derreter a cera, eu vou ver o que mais gosto aqui, talvez um azulzinho, aí eu coloco aqui, um roxo, aí eu coloco aqui, talvez até um amarelo fique legal, nunca sabe, aí eu coloco aqui e acho que mais um então fica legal, talvez esse... essa cor daqui, aí eu coloco ali e já dá pra ver que já tá derretendo, né? Não sei se vocês podem ver, mas eu tô com duas câmeras, por isso que eu tô meio lerdo agora pra conseguir gravar tudo certinho. Então, enquanto isso me está derretendo, outra coisa é sempre bom ter um papel assim, porque quando a cera derrete, normalmente tem um tipo excesso, excesso? Acesso? Não. Tem extra, vamos dizer, desculpa o português, né gente? Você ganha, tipo, tem um pouquinho de cera extra aqui do papel, aí é bom, tipo, sempre bom pra poder pôr em cima de alguma coisa, tipo o papel, eu prefiro pra não fazer muita bagunça, né? Então vamos colocar aqui agora, aí só, tipo, dá pra... Não sei se vocês conseguem ver, a vela está derretendo a cera. Então vamos ver aqui... E essa é minha parte favorita, porque eu adoro ficar vendo aqui pra ver como que sai. Enfim, dá pra ver aqui. Aí agora minha parte favorita, eu vou colocar em cima desse papelzinho aqui. E é bom, tipo, sempre deixar no meio. Enquanto nisso eu vou deixar essa parte aqui. Olha pra ver a árvore onde está. Aí você vai segurar. O que é bom fazer, tipo, eu seguro pelo menos 30 segundos. É bom deixar, tipo, 2 minutos até a cera ficar um pouquinho frinha e não tira antes que você ver que terminou de ficar frio, porque senão vai estragar tudo. Então eu seguro firme por, tipo, uns 30, 40 segundos. Aí depois eu deixo ele em pé sozinho, até eu ver que a cera está dura o suficiente pra poder remover. Aí quando isso acontecer, você usa uma canetinha pra poder colorir o símbolo da árvore. Tem gente que prefere não colorir. Antes também não gostava de colorir quando eu sempre fazia cartões assim. Mas eu acho que hoje em dia, tipo, dá um toque especial. Aqui eu tenho duas canetinhas metálicas, né? Uma que é de ouro e uma que é de platina. Então vamos ver enquanto... Enquanto isso eu vou deixar assim, ó. Enquanto até ficar durinha dá pra ver que está mole aqui. Não sei se dá pra ver aqui pertinho. Que não está dura ainda. Então é melhor nem tocar. Enquanto isso eu vou esperar ficar toda certinha. Tá, tipo, durinha. Vou testar. Então agora você pode remover. E dá pra ver que a árvore saiu perfeito. E é bom que tipo... De vez em quando você nem precisa colocar cola no envelope. Porque esse aqui mesmo fecha o envelope pra você. Então muita gente deixa do jeito que está. Ou você pode usar duas canetinhas assim que são metálicas de ouro. Ou de... sei lá. E pode colocar colorir em cima. Eu acho que tipo ficou legal. Mas eu vou tentar usar de ouro pra ver como é que fica, tá? Então eu estou gravando com uma... com duas câmeras na verdade em uma mão. Então está um pouco difícil pra pegar a canetinha. Ok. Então agora que eu vou colorir de pertinho. Então vamos ver como é que vai sair. Aí você pode ver o antes e o depois. E essa canetinha aqui sai muita tinta de uma vez. Então é bom ir, tipo, cuidadosamente. Senão vai, tipo, borrar tudo. E depende da pessoa. Você pode colocar bastante... Brilho. Ou você pode, é... Botar normal ou até nem usar nada. Mas eu acho que como eu usei o amarelo... Não dá pra ver muito bem com... Com a cor do ouro. Porque dá pra ver que os dois estão tipo... Estão meio que refletindo em cima do amarelo. O produto final ficou assim. Vou pegar mais perto pra vocês verem. Como é que ficou. Aí esse vai ser tipo de... Presente aqui. Aí esse é o atrás. E esse é a frente. E aí isso vai tipo dentro de outra caixinha. E pronto.